Música Presidente da República, a delegação desloucava do Hocatar, o Azerbaijão, onde participa a Cimeira Estado. Presidente da República, José Ramos Horta, acompanha o seu ministro, presidência, conselho-ministro, ministro do assunto parlamentar, comunicação social, no nosso presidente Casa Civil, presidência da República, o Zickela, o Estado e o Aeroporto Internacional, onde a delegação desloucava do Hocatar, o Azerbaijão, e a sexta-feira, semana-ném. E a visita do Estado, a delegação da nação Azerbaijão, a Cimeira, o Estado e a Cimeira, o Estado e o Encontro Ministerial, Baliz Developed Countries. Tira informação, a foi uma visita para o Qatar, Presidente da República, a Mós, se rala a visita semioficial da nação Azerbaijão, onde participa a Conferência Internacional, com a política internacional, na Segurança Mundial, na Saia Oradora, sabe a Conferência Refere, no Além da Nemos, Presidente da Mós Horta, se assor o malo, o seu estado, o Azerbaijão, Iham Aliyev. Antes de ir lá no ano, o Ressingual, fulano fevereiro, ringua rua nuloresintolo, o Parlamento Nacional aprova pedido viajar se festar o União, na nação Qatar, o Azerbaijão, o voto a favor, hat nuloresintolo, contra não abstenção zero. Se festado, a delegação, a deslouca ir lá no ano, fulano março, tina ringua rua nuloresintolo, acompanha o separado militar, e o aeroporto internacional, Nicola Lebato Dili, Não sei fila mai timor-leste, é lá no ano, fulano março, tina nem. João Bosco Dias, Domingos Bere, Jemen.